Esperando o Garcia, como sempre, né? Nós vamos fazer aqui... Olha lá, chegou. Eu estava esperando você. Garcia, valorizar o investimento aí. Hard, hein? Hard, Garcia. Olha, eu não sei, né? Vocês têm que me convencer disso. Não é fácil convencer esse menino, não. É mais fácil pôr uma placa daquilo que ele está falando. Bota dentro da unha deficiadinha que ele cola. Olha lá, rapaz, olha. Olha aqui, pita. O que faz? Hard, lad. Hard, lad. Eu viro aqui. Não, eu viro aqui. Ah, não. Não, eu viro aqui. Eu já passaram, será? Eu viro é pra cima, não é? Mas ele está pra trás ou já foi? Eu vi. Eu também não vi ele, não, rapaz. Será que ele já foi? Fala, Jabá! Ah, equipe... Equipe abacata, hein? Ah, eu vi o Ney aí já, com o bike nova. Vai chegar o Ney lá dentro. Beba! Vai no rádio ou no light? Aí, Gustavo. Vai no rádio ou no light? No rádio? Gustavo, cadê o Ney? Oi? Cadê o Ney? O Ney, cara, ele está saindo de lá agora. É isso que eu estava esperando o Ney, né? O cara, ele só quer aquela... Ei, vamos! Vamos, 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 vamos! Partiu, partiu, partiu! Partiu, partiu! Vamos, vamos, vamos! Quer ajuda? Tirou uma rodinha, Gustavo? Botou meu vírio. O Garcia, gravou meu pneu. O vírio já deve estar lá em cima, lá, já, ó. Tchau, 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 tchau